Aqui você encontra o que acontece em nossa igreja e em nossas congregações. Começa agora o Informa PIB. Nossa equipe do PIB Cidadania recebeu a Convenção Batista Mineira para trocar ideia sobre o projeto. Veja o recado que deixaram para a nossa igreja. Meus irmãos, nós estamos aqui com o pastor Márcio, diretor executivo da Convenção Batista Mineira. Ele veio com a sua equipe conhecer o nosso projeto PIB Cidadania e a nossa unidade odontomédica. Eu queria que ele desse agora uma palavra para a nossa igreja. Estou aqui com o pastor Gilvan, grande líder, homem visionário e nós viemos de Belo Horizonte para aprender com esse projeto maravilhoso. Os irmãos estão de parabéns. A Primeira Igreja Batista em Teresina está dando uma aula para nós batistas mineiros e brasileiros porque nós queremos fazer algo parecido com o que vocês já fazem. Eu quero dar os parabéns ao pastor Gilvan, homem visionário, homem de Deus e também esta amada igreja. Quero desafiá-los, cada membro, você médico, dentista, psicólogo, engenheiro, eletricista, vocês precisam abraçar cada vez mais esse projeto tão maravilhoso porque vocês estão impactando não só a cidade e o estado de vocês, mas já o Brasil todo. Os meus parabéns e o meu carinho e respeito a cada um dos membros da Primeira Igreja Batista de Teresina. Além disso, no sábado dia 17, nossa juventude realizou seu primeiro sarau, no qual muitos jovens puderam louvar ao Senhor com seus dons e talentos. Faça parte do próximo. E no dia 7 de dezembro teremos o luau de casais da PIB. Não falte, será no nosso sítio às 19 horas. O Ministério Infantil da PIB precisa de você. Estamos com dificuldades e precisamos de servos que se disponibilizem a ajudar no berçário, na classe de 5 a 12 anos e ou no culto infantil que ocorre à noite. Faça parte desse time. O Coral Infanto Juvenil da PIB apresenta o musical natalino O Mistério do Natal. Será no domingo, dia 16 de dezembro, na PIB em Teresina, às 18h30, e quinta-feira, dia 20 de dezembro, no Shopping Riverside, às 19h. Todos estão convidados. E dia 18 do 12, o Coral da PIB irá fazer um culto natalino na Casa do Oleiro e, para isso, solicita doações para abençoar os internos. O que você pode doar? Higiene pessoal e material de limpeza e pode entregar na recepção aos domingos ou na secretaria durante a semana. O prazo é do dia 25 de novembro até o dia 16 de dezembro. E no domingo, dia 9 de dezembro, às 18h30, o culto será cantado pelo octeto vocal com o tema Graça. Não falte! Olá, povo abençoado da PIB em Teresina. Nos dias 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro, se Deus quiser, eu estarei aí com os irmãos. Creio que será um momento muito especial. E desde já eu peço as orações dos irmãos pelo trabalho que estaremos realizando aí para que seja uma bênção para o louvor e glória do Senhor nosso Deus. Que Deus esteja conduzindo os nossos pensamentos para fazermos a vontade dEle ensinando a mensagem do Reino a todos os homens, a todas as pessoas. Um grande abraço, que Deus continue abençoando cada vida, cada pessoa que faz parte desta vida. Na Esplanada do Uruguai, as crianças tiveram uma oficina de salada de frutas através do projeto PIB 414, na qual aprenderam não só a cozinhar, mas também a se alimentar de forma saudável. Deus seja louvado! E em Pio IX, nossa congregação tem levado as atividades do PIB 414 para outros bairros da cidade, a fim de alcançar as vidas que ali estão. Ore por essa obra. No povoado quebra-dedo, o PIB 414 segue forte alcançando as crianças e assim tem se tornado relevante para aquela população. Glórias a Deus! Essas foram as informações. Leia o nosso boletim e siga-nos nas redes sociais. Que Deus nos abençoe! Música 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 Música